Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu estava aqui arrumando o meu guarda-roupa e aí eu decidi compartilhar com você algo que eu nunca compartilhei aqui no canal, as minhas miniaturas. Não são muitas, mas eu quero dividir com você, certo? Todo apaixonado, todo apaixonado por perfume sabe que quando nós compramos uma fragrância, muitas vezes somos presenteados com aquelas miniaturinhas e algumas pessoas colecionam, outras usam normalmente. Pois bem, eu sou daquelas que colecionam, pelo menos assim, eu posso colecionar algumas. Então hoje eu quero compartilhar essas miniaturas com você, então espero que goste. Eu quero começar com esse daqui, que eu ganhei lá na Top Internacional quando eu fiz uma compra. Muito fofinho aqui, da Cátria. aqui o perfume. É um perfuminho de 4,5 ml. Deixa eu ver se ele focalizar. Pronto. Duas miniaturas são da L'Occitane, certo? Essa daqui é flor de graviola e essa aqui flor de carampola. Elas vêm com 15 ml, certo? Eu comprei, essas aqui eu adquiri mesmo, foi um valor de R$35,00, certo? E futuramente vai ter resenha delas também aqui no canal. Muito gostosas. Essa daqui é da Carolina Herrera, R$212,00 VIP. Deixa eu ver se vai focalizar. 5 ml. Esse aqui é o Chanel número 5. Esse aqui eu ganhei de uma amiga minha na época da faculdade, de Juliette. Aqui. Aqui é o 212 Men, da Carolina Herrera. 7 ml. Aqui. Esse aqui é o Jean Paul Gaultier. Essa miniatura eu adquiri em uma troca de pontos da Beauty Box. Deixa eu fazer assim. É uma miniatura do perfume feminino. Deixa eu ver se vai focalizar. Vou fazer assim. Pronto. Esse aqui é o Live Resistible, da Givenchy. Aqui. Foi numa compra também. Eu acredito que foi na FLEG, aqui do Shopping Recife. E é interessante, deixa eu mostrar aqui pra você. Oi. Que as miniaturas, elas são muito fofinhas. Toda trabalhada. Então, da mesma forma que o perfume original, no tamanho, na versão original, você vai perceber também na miniatura. Então é muito fofinho. Tem aqui o GITMA. Aqui também dá de investir. 5 ml. Aquela tradicional Colônia. 4711. Que vamos ter resenha futuramente. Certo? Essa aqui eu ganhei da minha amiga Anice Demeter. Essa aqui foi a minha primeira, primeira miniatura. Essa aí eu recebi na minha primeira Glambox. A Neroli, da Yves Rocher. Tem até resenha desse perfume aqui no canal. Eu não sei se ainda tá disponível, porque foi logo quando eu criei o canal. E aí a resenha tá bem amadora mesmo. Mas eu acredito que ainda tá disponível. Caso não esteja, é porque eu ainda vou fazer a resenha dessa fragrância. Muito gostosa. Vale a pena. É uma fragrância de realeza mesmo. Uma fragrância de princesa. Vale muito a pena. Aqui, esse perfuminho que é essa maçã da Nina. Esse aqui eu comprei na loja Renner. Esse aqui é 20ml. Aqui. Uma maçãzinha muito fofinha. Essa daqui eu ganhei devido a uma compra. E o design é muito fofinho. Muito linda. Essas aqui são da Clorofila. Essa aqui eu recebi, eu acho que há uns dois anos atrás. Foi a minha mãe que ganhou. No caso, ela ganhou três. Aí ela ficou com uma. Deu uma pra minha tia. E a outra ela me deu. Apesar que eu não sou mãe. Mas ela sabe que eu gosto de fragrâncias. Aí ela me deu essas miniaturas. Aí tem aqui o Geoja Tradicional. O Geoja Fashion. E o Geoja Elegance. Nós temos resenha aqui no canal. Do Geoja Tradicional. Tá? E por fim. Vem essas três miniaturas aqui da Versace. Essas três. Eu comprei. No caso não. Eu ganhei do meu irmão. Das lojas René. E você ainda pode adquirir. Elas estão pelo valor de R$ 99,00. Essas miniaturas. Tem aqui o Versace Yellow Diamond. Que tem até resenha no canal. 5ml. Aí elas vêm assim. Vem? Muito fofa. Tem o Versace Cristal no ar. Aqui, ó. Versace 1. E tem Versace. Deixa eu ver aqui. Brito Cristal. Aqui. Deixa eu fazer essa outra. Bem, elas vêm assim, certo? As três. Então, você vai adquirir Yellow Diamond, Cristal e o Bridge. Então, pelo valor de R$ 99,00. Eu achei bem em conta. Bem barato. Porque, muitas vezes, uma é bem mais cara. Então, você pode adquirir o conjuntinho. Pois bem. Essas são as minhas miniaturas. São poucas. Mas, eu quis compartilhar com você. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A moda antiga, né? Porque os primeiros vídeos, eu gravei dessa forma. Então, se você falou por aqui, se inscreva no canal. E clique em gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.